E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife e finalmente estamos aqui para o último episódio de The Escapes 2, jovens. Mas a pegada é a seguinte, se eu fugir, é o último episódio. Se meu plano desse errado, velho, esse também seria o último episódio. Eu não ia tentar de novo, eu tava bem decidido disso, tá? Eu vou te falar, eu abri a live, entrou gente pra caramba, era tipo 5, 6 mil pessoas me vendo ao vivo e eu tinha certeza que ia dar merda. Começou dando tudo muito errado, tudo, mano, nossa, tudo tava dando muito errado. Só passava na minha cabeça, eu vou decepcionar essa galera, eu vou decepcionar 5 mil pessoas, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, meu Deus! Doida, vambora, que depois vai virar vídeo também, né, pro canal, a fuga. Bom, se rolar a fuga, né? Ah, me levou pra solitária, sério? É bom que pelo menos ficando aqui na solitária as estrelinhas descem, né? Aqui embaixo, velho. Eu quero deixar aqui no esquema, entendeu? Se eu deixar aqui com 25%, o que foi? Ele vomitou? Ah, você tá brincando, sério? Vomitou a comida? Ah, me virou, a polícia me viu. Então não vamos dar mais não, depois eu vou pra Fabi, vamos falar, a gente vai me dar o remédio. O cara me viu, será? Ou será que ele só viu a tampa quebrada? Tá, ele só viu a tampa quebrada e ele não encheu o saco. Cara, o pepino é, eu não vou conseguir fugir pelo duto de ar, pelo jeito, né? Ah, é sério? Me acho que me descolaram? Meu Deus. Como é que souberam que fui eu que fiz essa cagada, mano? Vem, vem. Ah, eu morri, mano. Ah, meu Deus! Quantos pepinos, tá dando tudo errado. Cara, eu não vi vídeos, eu não li dicas, eu não peguei comentários. Eu só li, obviamente, os comentários de vocês, que são sugestões, né? Mas não são respostas. E o único jeito de eu aprender o que daria de errado nessa experiência, nessa tentativa de fuga, era errando. Só quando eu errava, velho, o peso era muito grande, tá? Por quê? Porque o jogo estava com o modo auto-safe ligado, então ele estava lá sozinho, certo? E não tinha como eu loadear, não tinha como eu recuperar o meu progresso. Então, meus amigos, era aquilo. Errei, me ferrei, forever. E uma coisa foi boa. Com os meus erros, eu aprendi que o caminho dos dutos, que era o meu plano inicial, não era uma boa ideia. É, guys, talvez cavar seja uma ideia. Mas como é que eu vou tampar, eu tô indo pro trabalho, vai, deixa o saco. Não, mas eu não sei que eu pegasse um poço aí pra tampar a saída também. Eu realmente estava confiante que o tubo de ventilação funcionaria, mas... Tá me parecendo que a chave é a melhor opção, mano. Tem um policial por aqui, eu tenho que pegar os policiais, que eu não sei o que tem. Esse é o que tem a chave vermelha, então não adianta nada. Ah, meu Deus. Chavesciano, não preciso, vamos embora. Beleza. Então, vai, vamos ver se consigo desmaiar ele. Ah, não bugajou. É só pegar aqui e clicar com o botão direito, beleza. Ah, é da academia, vamos lá. Ah, vai acabar a academia, os caras vão encher o saco. Não! Vai vir pra cima de mim, eu tô com muita estrela já. Tô aqui, guys, eu tô aqui, guys. Puta vida, mano. Tá dando tudo errado, velho. Caraca, é muito ruim ficar um tempo sem jogar um jogo, né? A gente esquece totalmente as mecânicas, sabe? A gente fica meio burro fazendo o negócio. As coisas continuaram dando errado, mas eu tinha em mente que eu precisava localizar a chave amarela. Olha, se prepara porque esse é o momento mais tenso do vídeo. A minha sorte mudou um pouquinho, mas não dava pra confiar. Eu não podia só jogar na sorte e falar isso aí, Dani. Ela mudou isso um pouquinho. Foi o ponto que eu precisava, o momento que eu precisava. Mas não foi fácil. Olha, ó, chave amarela, ó. Chave amarela, beleza. Quem é que tem a chave amarela? Sabia, velho, que eu não tinha descoberto. É essa aqui, ó. É a Woody, beleza. Vamos seguindo a Woody. Uma hora ela vai vacilar, a gente tenta a porrada nela. Pega a chave, corre pra cela. Aquele tá vindo aqui também ou não? Puta, esse é o vacilo que eu queria, hein, oficial? Não, não, não. Ué? Roubei tudo, nem sei o que eu roubei. Só vambora, vai, 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 vai. Vamos ter que descobrir que ela ainda perdeu a chave. Vou ter que chegar lá, vou ter que pegar o item. Ah, meu Deus, o médico já tá ali. O médico foi muito rápido, mano. Bem mais rápido que eu, bem mais rápido que eu. Não vai dar, velho. Vai dar merda. Não vai dar, velho. Deu bom, deu bom, guys, deu bom, guys. Tá, eu preciso do paint. Nossa, eu dei muita sorte. Ainda por cima eu peguei isso aqui, ó. Nossa, eu tô nervoso, calma aí. Vamos lá, craftar serviço aqui. Beleza, três chaves, uniforme de polícia, picareta e grade. É só isso que eu preciso, mano. Não, eu tô muito nervoso, velho. Eu tô muito nervoso, velho. Tá, free time. Vamos pensar com calma, então. Usei a chave amarela, abri a chala, fui, banana, beleza. Tá, ok, vai aqui. Ok, ok, ok. Eu tô nervoso. Ó, meu Deus. É, free time ainda. Moleque, eu tava realmente muito tenso, tá? Com meu estômago virado, eu tava muito nervoso. E tinha uma chance. Todo esse progresso, toda essa tentativa. São tipo 30 horas de gameplay planejando essa fuga. Trazendo esse conteúdo pra vocês ao vivo. Muita gente me assistindo. A expectativa era muito alta. Eu só tinha uma maneira de aprender. Errando. Mas nesse momento, eu não podia errar. Mais um stream, tá? É, pode ser... A gente vai jogar até as 3 e meia aí, 3 e 40, quase. Só que aí vocês depois me falam se vocês preferem stream de Rainbow, Battlegrounds, enfim. Eu acho, eu acho, eu acho que vai ser o Rainbow, o segundo stream. Eu não ia abrir live agora, né? Mas como eu prometi que eu ia fugir ao vivo... Coloquei um patifinho falso ali. Ô, caceta. Caralho, muito guarda, hein, mano? Caralho, muito guarda, hein, mano? Pera, 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 minha câmera. Ah, não, minha câmera está funcionando, cara. Tá, beleza. Tchau, tchau! Nossa, nota F Meus queridos, deu tudo certo A gente conseguiu fugir da primeira prisão E ao vivo eu já iniciei a segunda prisão Eu também gravei Então eu trago mais um resumo Mas esse vídeo estourar de like Mas estourar de like mesmo Se arrebenta no like Porque eu gostei muito de trazer essa série O YouTube não tá recomendando O YouTube não tá upando Então eu dependo de vocês Se você estiver até aqui É porque eu te diverti de alguma maneira Então eu peço pra que por favor se compartilhe Tem um botãozinho aí Manda no Twitter Manda lá pra mim Que eu posso te agradecer pessoalmente Pelo seu compartilhamento Sem contar que o tempo lá Que vocês estavam compartilhando bastante Ajudou muito o meu trabalho a se desenvolver Então eu conto com o seu apoio Pra mais fugas incríveis como essa E se você ainda não me segue Na twitch.tv.patif O link tá aí no topo da descrição Segue lá Porque o plano é jogar mais TheSkipest Lá o jogo já lançou oficialmente Então tem muita prisão pra gente fazer juntos E também muitos outros joguinhos Tá rolando muito Battlegrounds Rainbow Six As lives estão realmente muito legais Muito, muito, muito obrigado Por mais essa oportunidade De trazer um conteúdo diferente pra vocês Meu público aceita jogos desse estilo E eu fico muito feliz Porque eu não quero ser o cara Que traz só um jogo Só dois jogos triplar não Vamos trazer tudo que é jogo Porque eu acho que a experiência De ser gamer é isso É viver o papel de um prisioneiro É viver o papel de um cowboy É viver o papel de um guerreiro Então eu acho isso muito legal Mas queridos Tamo junto É nóis Um beijo E tchau